Exato, se o homem tem que cumprir o seu papel dele de ser provedor e protetor, a mulher não tem que? A gente cumprir o papel dela? Mas e quando não tem um homem? Foi isso que eu coloquei a questão, quando não tem um homem, o cara se pica. Porque a mulher abriu as pernas que não devia. Mas como que ela vai saber, cara? Não tem como. Dote, dote, colateral, ela não tem pai, rapaz, ela não tem irmão, hein? Às vezes não tem, às vezes não tem. A partir de agora, quando as pessoas entenderem que o INSS é uma mentira, que ação de alimentos é uma mentira, que esse negócio de concurso é uma mentira, que essas coisas vão deixar de acontecer. Concurso que você fala o quê? Que concurso? Concurso em geral, essas coisas de mulher ganhar um monte de dinheiro do governo sem precisar trabalhar. Concurso? É. A mulher trabalha igual o homem, recebe igual o TAF da mulher, igual o TAF do homem, a mulher faz um décimo do esforço, tá no cargo, aí para e fica sem trabalhar, recebendo, não é isso? É a máquina, o Estado Social é uma máquina de transferir dinheiro de homem pra mulher. Quem é que recebe mais benefícios do INSS é o homem ou mulher? É uma proporção de 80 a 20, bicho. 80 a 20? É. Se a mulher vive 7 anos mais e aposenta 5 anos antes, tem mais viúva ou viúvo? Mais viúva? É 80 a 20, bicho. O Estado Social é uma máquina de tirar dinheiro de homens produtores e entregar mulheres parasitas, não é isso? Quem tem que sustentar a mulher é o macho dela, não é isso? Ou o pai dela, ou o irmão dela, ou o marido dela, ou o filho dela, não é isso? Ou... Ela própria. Pois é, aí ela vai morrer. Não morre. Vamos lá, Leni. A primeira morte do Universo 25. Não morre fisicamente, ela morre como mulher. Espiritualmente. Não, ela perde a natureza de mulher. Ah. Ó, o Henrique tá perguntando aqui se não é contraditório o fato de você ser ANCAP e ser funcionário público. Não vejo problema nenhum. Eu vejo contradição entre ele ser ANCAP e ter empresa privada, em pagar imposto voluntário. Eu tô tirando dinheiro do governo, não é isso? Eu tô reduzindo o poder da entidade satânica, não é isso? O desempenho da minha atividade. Você tá... Honra a lei positiva e natural. Minando o sistema por dentro, é isso? Não, tipo assim, a minha atividade é, por exemplo, devolver um caminhão, um carro, uma moto roubada do motoboy. Eu tô devolvendo a produtividade, às vezes a acumulação de dinheiro com um caminhoneiro sem caminhão, é 3 mil reais. Caminhoneiro com um caminhão, às vezes é 10, 15 conto o salário dele, não é isso? Isso é uma atividade satânica? Descobrir se o cara foi assassinado ou se ele se matou é uma atividade satânica? Eu faço uma atividade que seria desempenhada de qualquer maneira e muitas vezes eu tô devolvendo, como é que chama, a riqueza na mão do verdadeiro dono, né? A atividade que eu faço, eu não utilizo violência. Eu não inicio violência contra inocentes em nenhum momento. Eu não vejo nenhum problema moral em desfazer a atividade que eu faço. Eu vejo problema moral em pagar impostos voluntariamente pra esse governo. Isso aí é o que eu não quero fazer. Meu trabalho, minha atribuição é fazer aborto? Não. Minha atribuição é cortar pênis de criança? Minha atribuição é apoiar algum tipo de cota racista? Hein? Nada. Minha mão não tá suja de sangue e merda, não é isso? A mão de suja de merda é quem tem tesouro. Quem faz igual a Bolsonaro, bota 15 milhões de reais em CDB e tesouro direto. Quem fica comprando ações e imóveis voluntariamente como investimento. Entendi. Fala, Alen. O pessoal também pediu pra você comentar sobre o bate-papo que você teve com o Olavo de Carvalho. Você chegou até... Eu bati papo algumas vezes. Tem um que eu inclusive coloquei como meu negócio lá. Porque o Olavo atendi e batia papo com a maioria das pessoas. Mas isso é chamada de vídeo? Isso, chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Como foi? Aí eu liguei pra lá e falei assim, o professor Olavo. É, cada pessoa que você educa. Os vagabundos educam 200, 300, 3 mil. Que inclusive vão virar juízes, vão virar promotor, vão ter acesso a poder político. E os seus não vão passar em concurso nenhum, que a porra é tudo fraude, não é isso? Aí o Olavo me respondeu dizendo em uma palavra imperativa ou moral, não é isso? Ele falou assim, olha ali. Eu vou cumprir meu papel. Como a história do passarinho lá da floresta. Eu vou pegar água e vou jogar. Se outras pessoas fizerem o que eu fizer, a gente vai ter um resultado e tudo beleza. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. O que ele tá dizendo? O nosso reino não é desse mundo, não é isso? Eu tenho uma obrigação com Deus. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E foda-se o resultado, não é isso? Inclusive uma das expressões que são bem populares nessa comunidade do Bitcoin é que o Bitcoin é imperativo ou moral. O Bitcoin não é pra ganhar dinheiro, o Bitcoin não é uma escolha. O Bitcoin é a única alternativa, a não ser ser comparsa de crimes, não é isso? Não é uma opção pragmática, não é uma opção instrumental, é uma opção moral. É um imperativo moral. Entendi. A que foi? A que foi a resposta do professor que nem sabia o que era Bitcoin, não é isso? A vida dele pra ele era imperativo moral, não é isso? Não interessa o resultado, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, não é isso ou não? E qual é a tua avaliação do Olavo, o final da vida dele? Rapaz, você viu que ele reconheceu que o Bolsonaro era um covarde, que ia ser o ser humano mais desprezado do Brasil em 10 anos? Será que ele vai acertar isso? Você acha que Dilma vai ser desprezada? Mas por que você acha que ele teve essas falas no final depois? Pois, se ele tivesse lido o Bitcoin Red Pill, cadê o livro? Eles já saberiam que Bolsonaro é a cadela do PT, foi o governo mais covarde e traidor dos últimos 500 anos em 2020 e 2021. A questão é que ele estava nos Estados Unidos e cercado por aduladores, não é isso? Você é uma média de quem? Das pessoas que... Que te cercam, não é isso? A galera que cercava Olavo fisicamente não era um puxa-saco de Bolsonaro, então isso atrasou o fato de ele ver a realidade, não é isso? Inclusive ele dava dezenas de exemplos de como a perseguição, a impunidade e a vagabundagem explodiram com o Bolsonaro, não é isso? Um dos grandes argumentos dos defensores de Bolsonaro é que a criminalidade diminuiu com o Bolsonaro, não é isso? Que o Kogos inclusive disse aqui. É. Diminuiu com o Temer? Também. Diminuiu por que com o Temer? Por quê? O que o Temer fez? O que ele fez? A criminalidade não diminuiu por causa do armamento. O fator primordial que explica 70% da queda da criminalidade é a fecundidade. Você já viu algum alguém começar a ser estuprador com 60 anos? Não. Você já viu um cara virar saciseiro com 60 anos? A população... Se você frequenta cadeia ou delegacia, você está vendo que pelo menos metade das partes ali é adultos jovens ou adolescentes, não é isso? Na hora que você reduz em 10, 15% em seus colos por ano, bicho, não tem como não reduzir o crime. E o segundo fator que explica... Está totalmente ligado. O segundo fator que explica mais uns 20% da redução da criminalidade é o Big Data. Você faz mais ou menos transação em cash hoje do que há 10 anos atrás? As pessoas andam com o dinheiro no bolso? Putz, cara, eu não lembro a última vez que eu paguei alguma coisa em dinheiro. Isso aqui, um desse, um G-Shock, o seu G-Shock há 10 anos atrás, era 3 ou 4 salários mínimos, não é isso? Agora é menos de 1. É. Um negócio desse aqui, quando eu nasci, era 2 salários mínimos, não é isso? Levanta aqui. Nós dois de casa, eu fazia propaganda casa. Tinha que ser o seu padrão, não é isso ou não? O pessoal não viu aí o... É um F91W. O que é? É isso. É um... Bonitaço. É isso. O quê? Não, o seu é melhor. Se eu quiser trocar, eu troco agora. O seu custo triplo. O quê? E da mesma marca. É anos 80. Isso aqui foi lançado na década de 70 e começou a popularizar na década de 80. Pô, demais, cara. Mas vocês falam nisso por quê? As coisas estão ficando mais baratas. As coisas físicas, como ouro, estão sendo monetizadas. E vale menos a pena, eu não tenho o que roubar. Hoje em dia, antigamente no ônibus, o cara tomasse um monte de celular e dinheiro. Ele se armava, não é isso ou não? Antigamente o pessoal entrava nas casas pra roubar televisão. Hoje em dia já nem vale a pena mais. Uma porra de um trombolho. Celular. Era uma coisa valiosíssima. Agora com a Apple botando esse negócio de cara que não pode mudar a cena, não sei o que lá, nem vale a pena roubar o celular mais. Vale a pena a saidinha. Pra ver o que tem ali pra tirar de negócio. Mas fisicamente, as coisas físicas estão sendo monetizadas. Os imóveis, o ouro, tudo isso tende a perder. Isso é bom ou é ruim? Rapaz, pra quem tiver Bitcoin, pra quem entender que a principal ativo desse século, a informação é maravilhoso. Pra o cara que se negar isso, vai ser a obliteração econômica, não é isso? O lago de fogo. Financeiro. Tem vários lago de fogo, não é isso? É. Você pode estar no inferno psicológico, mas ainda tá com Deus, não é isso? Você pode ter inferno psicológico, físico. Você pode estar com Deus, tá beleza fisicamente, mentalmente, mas tá com uma dor desgraçada, não é isso? É o Nefários. Recomendo altamente assistir aquele filme Nefários. Exato. Né, Leni? Esse filme, o Leni me indicou, cara, que filmaço. É isso, o inferno é um lugar? Ele tá no Prime, talvez? Acho que tá em algum lugar. Dá uma pesquisada aí. O inferno pode ser físico, pode ser mental e pode ser espiritual, não é isso? Só pra explicar pro pessoal esse filme, é um condenado que tá lá e recebe um advogado e ele fala que ele tá possuído pelo demônio e o demônio fala por ele, né? É um demônio, o Nefários é um demônio. É um demônio, né? 80% do filme quem fala é o demônio. Tem menos de 10% do filme quem fala é o condenado, é o possuído. E ele explica as etapas de... De dominação. De dominação. Inclusive, todos nós não entregamos totalmente a Deus em cima do muro do diabo. Todos nós, diariamente, quando a gente quer satisfazer a nossa própria vontade em vez de a vontade de Deus, a gente tá entregando um pouquinho do controle da nossa mente, da nossa alma ao diabo, não é isso? É. Tem várias coisas que... Várias etapas ali, a gente também permite, não é isso? Total. Total não. Quando o vagabundo lhe rouba, ele xinga... Esse filme é um tapa, nada. Quando o vagabundo lhe rouba, ele xinga, você não tem vontade de matar o cara, de meter um cusparado no soco na cama. Porra, claro que tem. Você não é homem, porra. Claro. Agora, por exemplo, um exemplo das 12 camadas... O cara de matar os caras que trampam aqui comigo, às vezes? Um exemplo das 12 camadas da personalidade... Você sabe, né? Estou sabendo, estou sabendo. É isso. Como também... Um exemplo, as 12 camadas da personalidade de Olavo, ele demonstra como a gente nasce... Nasce animal e vai se tornando uma coisa superior ao espiritual que a gente era. Se chegar um moleque na rua que não conhece você, por causa de uma briga de trânsito, gritar, seu corno, você é viado, você vai se sentir ofendido com isso? Não. Agora, um moleque de 7, 8 anos que não sabe realmente se ele é homem, seu viado é como se eu tivesse enrabado ele, o cara fica doido, não é isso ou não? Não, fala da tua mãe quando era moleque, nossa, né? Ele nem conhece minha mãe, mas ele... Fala da minha irmã, nossa. É isso, comi sua mãe, porra, ele nem sabe o nome de sua mãe, porra. É, mas você é moleque... Você quer matar o cara. Você quer matar o cara. Agora você está numa fase, você tem... Você tem mãe viva? Tenho, tenho. É isso. Se sua mãe chegasse e dissesse, meu filho, você não é homem, eu tenho vergonha de você ser meu filho, eu preferia não ter... E você vai sentir, não é isso ou não? Porra! É isso. Mas se você for avançando, se você for avançando nas camadas da personalidade, você vai poder dizer a sua mãe, mãe, eu amo você de maneira incondicional, eu não estou nem aí com sua opinião, porque eu sirvo a Deus, eu preciso satisfazer a Ele, não a você, não é isso? É. Você entende que tem camadas abaixo de você, mas também tem acima, não é isso ou não? E uma coisa que você não tem controle total, se sua mãe disser você é um merda, eu tenho vergonha de você existir, é uma coisa que você não vai controlar, a sua emoção, não é isso ou não? É. Hein? Eu não tenho controle, né? É isso. Mas se você começar a entregar a Deus mais e mais, você vai se importar menos com sua mãe e mais com o que é certo e errado, com o absoluto e não com o relativo. O nosso instinto, o nosso instinto é tribal, é ser brother com os nossos e os outros são os inimigos, não é isso? É. Total. Pô, tem muito a ver. O Leni, você, a sua mãe é viva ainda também, né? Sim, é viva, viva. E aí? Se ela chega e fala um negócio desse pra você? Cara, eu acho que eu... Assim, porque a minha... E quando vai ficando mais velho, é... E é engraçado. Você ouve umas paradas, amiga? É isso, quer dizer, a pessoa nem sabe o que tá falando. É, exatamente. Você tem que abraçar e beijar. Se você tem razão, eu sou um merda, eu amo você, né? É isso aí mesmo. E o homem tem uma ligação um pouco mais, eu digo, mais apurada com a mãe. Com certeza. Com certeza, de proteção e tudo mais. A minha mãe morreu ano passado. É? O último dia com a minha mãe, eu queria rezar um pai nosso, ela não queria. Por quê? Porra, tava aborrecida com algum remédio e tudo mais, dor pra caralho. Mas não tava brigada com Deus. Não, porra, não. Inclusive, a cuidadora, quando ela sentiu que ia morrer, disse que pediu a Jesus e tal, mas não quis rezar um pai nosso comigo. Sério, cara? Poxa. E ela morreu do quê? De câncer. Câncer? Já tava avançando? Ah, ela tava fudida. Poxa vida. Tchau.